Queria ainda registrar, a gente foi muito falado isso na segunda-feira, a condução que a Ana Maria fez do programa foi uma coisa que chamou muito a atenção, foi muito impressionante a força dela, ainda que emocionada, segurou a onda do programa. Foram quase 40 minutos que ela ficou no ar, descontando os intervalos comerciais, transmitindo bastante informação, bastante sentimento. Eu achei um negócio muito bacana, porque, ainda que ela tenha se emocionado, não foi um negócio feito com esse objetivo, foi realmente um tributo, foi uma coisa muito, muito forte mesmo. Fica aqui a nossa solidariedade. Desculpa, Maurício, é que você deu uma travadinha, achei que você tinha acabado. Não, foi mesmo, eu tinha atelerado mesmo. Eu acho só importante dizer que ela mesmo disse o tempo todo que ela não queria que o programa ficasse só um chororô, enfim, que ela queria que ele fosse lembrado pelo trabalho, pelas amizades, por ser tão querido, enfim. Agora, que mulher, né? Quantos assuntos delicados ela já teve que abordar ali naquele programa? Quantas conversas muito honestas, difíceis e delicadas ela já teve que ter com o público dela? Sempre de uma forma muito honesta, muito segura, muito transparente, muito digna, né? Eu acho isso porque é um programa que poderia facilmente beirar o sensacionalismo ali, né? De explorar a morte de uma forma... E não foi nada disso, assim. Então, maravilhosa, merece todo... Acho que esse episódio só coroou algo que ela já tinha mostrado em outras ocasiões, de que ela merece muito ser reconhecida por tudo que ela é. Ela sempre teve realmente essa transparência, né? Hoje em dia é mais fácil e mais normal com a internet as celebridades criarem essas pontes, né? Com o público, falar diretamente com o público. Mas eu acho muito interessante que a Ana Maria Braga, desde muito tempo, sempre fez isso pela televisão mesmo, com a galera que está assistindo o programa dela, que acompanha e tal. E sempre com uma verdade, assim, muito bacana, muito emocionante. Acho que esse programa de ontem, não por acaso, fica nessa história aí de um jeito muito tocante, muito bonito mesmo.